Você sabe onde tá entrando sem momento comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando voltar pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra jogar meu show Quando eu souber que ela me olhou com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem só postou do meu peito Você tá preparada pra jogar meu show Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem só postou do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Fecha 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 Oh 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 De corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando voltar pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, se ela ligar, narco tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar fé Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração Não tem jeito